E aí, galera, como é que você está iniciando? E aí, vai ser... Vai grafitar o teu aparelho, pai? Vou, mano, a ideia é fazer isso aqui no meio, com o nome da academia, né? Um ET aqui com os halperes. E aí eu tô pegando umas referências de outros atletas, só que aí também vai ser um ET aqui e um ET aqui também. Esse aqui construindo shape e esse aqui é uma mina mostrando o bíceps, né? Todo mundo ET, vai ser. Pesado, pai. Acabei meio de quebrada, pai. É isso, galera. Isso aqui vai ser uma outra parede que a gente vai fazer. Termina hoje, pai? Termina, terminar hoje. Bora. Tô fazendo o meu cardio diário. Os vídeos estão ficando um pouco repetitivos. Eu tô com um probleminha na Claro. Minha internet da Claro tá ruim pra postar vídeos no Instagram. Tá ruim pra subir stories. E minha internet tá ruim pra subir vídeos no canal também. Não sei o que que é. Eu utilizo muitas vezes a internet do meu celular pra upar vídeos. Você que não acompanha das antigas, eu não tinha internet em casa. Era dois megas a internet. Então, muitas vezes, eu ficava dois dias pra postar um vídeo. Eu ficava dois dias pra postar um vídeo. Era o que eu tinha, sabe? Eu não saía de casa, em casa, pedindo internet pra alguém. Eu me virava com o que eu tinha. Sabia que eu tinha que postar vídeo e eu tinha aquilo pra eu postar. Então, muitas vezes, você espera o perfeito pra poder iniciar um vídeo, pra poder postar um vídeo. Até mesmo procurar um emprego. Ou tudo. Porra, você prefere a perfeição. Ah, eu só vou fazer isso quando eu tiver essa ferramenta. Ah, eu só vou fazer aquilo quando eu tiver aquela ferramenta. E eu fui ao contrário. Eu sou ao contrário. Eu sempre faço o que eu tenho em mãos. E eu sempre fiz o que eu tinha em mãos. Então, a base de tudo foi isso. Hoje, graças a Deus, eu faço o que eu tenho em mãos. Só que o que eu tenho em mãos hoje é grande. Porque hoje o meu canal é grande. Então, facilita aumentar a coisa pra mim. Então, hoje eu quero isso, aquilo. É mais rápido. Então, fez. Aconteceu. Mas nem sempre foi assim. Ou a ideia é a mesma. Só que a proporção aumentou. Não sei se vocês me entendem. Antigamente, eu utilizava o que eu tinha. Com 10 mil inscritos. Hoje, eu utilizo o que eu tenho. Com quase 3 milhões aí. 2.3 milhões de inscritos. Eu queria fazer esse vídeo pra vocês. Pra deixar uma parada bem clara. Porque todas as pessoas que passam pela minha vida. E às vezes saem. Vocês. Uma grande parte da parcela dos meus seguidores. Ou quem é de fora julga eu. Tipo assim. Pô. Você ajudou tal pessoa. Em determinado momento a pessoa sai por algum motivo. E. Esse motivo na sua cabeça. É que eu sou escroto. É que eu sou sugador. É que eu sou isso. Que eu sou aquilo. Eu queria deixar bem claro. Que muitas vezes. Quando pessoas vêm procurar oportunidade. Elas escondem o erro delas. Né. Tipo assim. Elas batem na minha porta. Com. Meio que de máscara. Um exemplo. Não mostro eu. Sabe. Eu vou. É boa oportunidade. Quando eu me sinto à vontade. Quando eu acho que eu. Quando eu acho que. Acabou. O pai. Estou lá. Nossa. A personalidade vai aparecendo. E muitas vezes o erro. Né. A personalidade da pessoa. É maior. Fala pai. Que bom. O erro. É maior que a bondade. E as vezes. Não é. Sabe. Eu não consigo. Mais dar uma oportunidade. Porque eu não me sinto mais à vontade. O que eu quero dizer. É que as vezes. A pessoa sai da mansão. Sai da minha vida. E esse sair da minha vida. Não é porque eu sou cuzão. Não é porque eu sou isso. Não é porque eu sou aquilo. É que muitas vezes a pessoa. Quer. Mensurar. A oportunidade que eu dou para elas. Tipo isso. Eu dou a mão. A pessoa que é o braço. O pé. E vai. Sugando. Sugando. Até chegar a um nível. Que eu falo. Mano. Tá errado. Sabe. E é isso que acontece. Na maioria das vezes. Eu não sou. Carrasco. Eu não sou. Um. Bicho humano. Eu sou um ser humano. Que tem paciência. Que hoje. É uma pessoa. Digo ligeira. Que vê a maldade nas pessoas. Então. Como uma pessoa. Chega no nível. Que não é mais amizade. E sim maldade. E sim. Sugamento. Eu tenho que me afastar dessa pessoa. E o jeito disso acontecer. É começar. Pô. É isso. É isso aqui. Eu começo a limitar. Limitar até que a pessoa. Se toque e fala. Mano. Eu já consegui a oportunidade que eu quis. Agora eu tenho que caminhar com as minhas pernas. Sabe. A pessoa vem sugando. Sugando. Só que vocês. Só vê. O que as pessoas querem que vocês vejam. Você entendeu? Então muitas vezes. Ou a maioria das vezes. Eu sou o lixo humano. Porque as pessoas esquecem. Que eu dei a oportunidade. Vamos citar um exemplo. Né. Eu não gosto de citar esse exemplo. Mas. As vezes. O meu canal. Exige que eu fale. Né. O mesmo. Era uma pessoa. Vamos lá. Um exemplo. Que. Estava desempregado. Não estava tendo emprego. Tudo mais. Eu convidei para a mansão. Para ser administrador. Hoje ele tem um salário. Hoje ele. Vai ser sócio de um açaí comigo. Tranquilo. Oportunidade. Não me sugou. Está me ajudando. Está produzindo. Correto? A outra pessoa. Vai ser o. O José. José é o tartaruga. Tartaruga é um seguidor. Chegou perto. Não está sugando. Pediu oportunidade. Hoje ele é sócio do meu site. Hoje ele vai ser sócio do meu açaí. Eu não sou carrasco. Eu não sou cuzão. Porque a pessoa apura. Uma pessoa que. Pediu oportunidade. Está me ajudando. Está somando. E está comigo. Não tem o porquê. Eu pedir para afastar. Outro exemplo. Mas fugindo um pouco. Um anão. Me pediu oportunidade. Está querendo. Não me suga. Está produzindo. Está comigo. Outra pessoa. A menina sai. Bondagem no coração. Está junto com a gente. É streamer. Oportunidade. De visibilidade. Está com a gente. Então é simples. Vai por esse raciocínio. Não vai pelo raciocínio. O Toguro pediu para afastar a pessoa. Toguro é um cuzão. Toguro é isso e aquilo. Não. Não sou essa pessoa. Quando eu vejo. Que tem um erro. Quando eu vejo. Que está acontecendo um erro. Que a pessoa está me sugando. De alguma maneira. Está sugando a mansão. Está sugando. As pessoas que eu gosto. Eu falo. Cara. Não dá mais. Segue sua vida. Segue sua rotina. Mas a pessoa já. Tipo assim. A pessoa já conseguiu. O que ela quer. Que era a visibilidade. Que era isso. Que era aquilo. Só que a pessoa quer mais. Quer mais. Dinheiro e fama. Mano. É uma parada que a galera quer mais. Quer mais. Quer mais. Só que. Isso não é errado. O problema é que. Quando você depende de outra pessoa. Ou você quer sugar outra pessoa. Para conseguir. O dinheiro. A fama. Fama não é errado mano. Fama é o meu trabalho. Fama é o like. Muita gente fala. Pô. O cara faz. Tudo por like. Tudo por aquilo. Mas mano. Todos os youtubers galera. Não digo que. Sove rapaz. Não digo que fazem tudo por like. Mas eles tem que fazer o trabalho. Para gerar um like. Para gerar um vídeo bom. Para gerar um conteúdo legal. E a maioria do meu conteúdo é isso. Eu pego a câmera. E falo. Um vlog. Né. Eu preciso falar isso com vocês. Porque uma hora eu canso de apanhar. Feliz. Eu canso de ser o carrasco. E eu. Às vezes eu falo. Mas não vou dar mais oportunidade para ninguém mano. Não vou. Não vou mais aceitar ninguém. E vou. Seguir a minha rotina sozinha. Porque toda vez que eu. Ajuda alguém. A pessoa quer mensurar. O tanto de ajuda que eu tenho que dar. Então se eu. Tem duas incógnitas. Uma. É o. Quanto eu quero dar oportunidade. Então. A minha oportunidade que eu posso te dar é isso. Se aparecer no meu canal. Isso e aquilo. A pessoa quer mais. Quer que eu isso. Quer que eu poste. Quer que eu compartilhe. E vai sugando. Vai sugando. Vai chegando por perto. Vai gravando vídeo. Isso e aquilo. Né. E outra questão. É se aprestar o querer. Puta. Eu não quero. Né. Eu que. Porra. Eu que estou dando oportunidade. Então eu escolho. O jeito que eu quero dar. E o segundo. É. Quanto eu posso. Também né. Eu limito. Tem os patrocinadores. Eu tenho. Quanto minha imagem vai. Então eu queria deixar bem claro isso galera. Né. Porque. Muitas vezes. Vocês vão ver pessoas se afastando. Ou não gravando. E. Eu saio como um errado. Sabe. Pô. O cara só quis usar da imagem da pessoa. E jogou fora. Não brother. O que acontece é isso irmão. Tu quer sugar. Tu quer absorver mais do que eu posso te dar. Então acaba. Você já ganhou. A galera já ganhou. Galera. Sabe. Então mas ele quer mais. 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 E eu vou me afastando. E o meu jeito de afastar é me protegendo. Limitando ali. Limitando horários. Pedindo pra isso. Pra aquilo. Né. Pra um. Opa. Tá bem. Pra não ficar. A parada suga suga. Porque hoje eu sei que. Tá ali só pra sugar. Sabe. Sabe. E vai indo. Vai prolongando. Só que chega uma hora. Fé. Acho que eu não aguento mais. Mano. Não aguento mais ver a pessoa. Porque eu falo. Mano. Essa pessoa tá sendo inconveniente. Tá sendo isso e aquilo. Só que mano. Eu tenho uma imagem muito de. Porra. Eu tô gura ligeirão. Só quer usufruir das pessoas. E pegar fora. Queria eu. Felas. Quando eu comecei lá atrás. Você algum dia. Meu canal baixar. Algum youtuber grande. Chegar em mim e falar. Ô Toguro. Eu tenho uma mansão aqui. Gera um conteúdo aí. Pra você dar um start. No seu canal. Depois. Vida que segue. É uma oportunidade só. Não tem. Fela. Pode rodar aí o YouTube. Mano. Roda aí. Pra vocês verem. E aí. Muita gente fala. O Toguro não é o mesmo das câmeras. Eu não posso ser. Obviamente. A gente só pode. O que a gente quer. Que vocês verem. Mas eu garanto. Que eu sou. Uns 90%. Mano. 10%. É a falha. É o ser humano. É a cobiça. Eu tenho inveja. Eu tenho cobiça. Eu sou um ser humano. Eu sou pecador. Só que mano. Tem youtuber aí. Que é 10%. Sabe. 20%. 30%. E eu sou esse. Sou esse moleque aí. Então mano. Eu queria que vocês. Vissem mais meu lado mano. Olhassem o canal. Desse modo. Mansão Maromba. É uma terra de oportunidades. E a oportunidade que a gente pode dar. É essa. Visibilidade. Aparecer na mansão. Proteger. Né. Pessoa vem. Tá junto com a gente. Sai no canal. Mas tem pessoas que querem mais. 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 E mais. Eu queria pedir enormes desculpas aí. Pra galera que queria ver um Toguro. Tendo uma rotina. Tendo um vídeo. Mas eu me senti que eu tenho que falar isso pra vocês. E mano. Eu erro mano. Eu erro pra caralho. Eu sou um humano. Eu sou igual a vocês. Garanto que vocês. Muitas vezes. Em determinada escolha. Vocês preferem. É valorizar o seu eu. Vocês preferem. É. Um exemplo. Deixar a pessoa. Com menos. E você ficar com mais. É normal da vida humana. Eu sou assim. Somos assim. Eu não sou santo. Não sou. Sou pecador. Minha mãe era perfeita. Eu falo pra você mano. Minha mãe era perfeita. Eu busco isso. Eu busco ser igual a ela. Eu busco ser igual a minha mãe. Minha mãe não mente. Eu nunca vi minha mãe mentindo cara. Minha mãe. Muitas vezes ela deixaria. Ela se fudia pra ver o bem do outro. A bondade tava no coração dela. No olhar. Minha mãe era perfeita. Eu não sou essa pessoa. Minha mãe tinha uma moeda. Que não tinha valor mano. O amor por ela. Por mim. Era um valor que eu nunca ia conseguir igualar. Então ela tinha um valor mano enorme. Minha mãe não era luxuosa. Minha mãe tinha as regatas. De R$9,90 prevalece. Então eu busco ser o que minha mãe é. Essa é a minha meta. Esse é o meu orgulho. Minha motivação de vida. É isso Fela. Eu busco ser o que minha mãe foi. Não sou perfeito atualmente. E vejo que ninguém é perfeito. Minha mãe tinha os erros dela. Mas eu não vi os erros dela. Mas ela tinha. Tinha os erros dela. Então eu quero. Eu peço muitas desculpas em ter que vir aqui. Expor. O que acontece. O que é. Essa é a verdade. E tem outro caso também. Que pessoas que vêm até a mansão. Ali na porta. Pediam uma oportunidade. E muitas vezes eu não dou. Eu falo um exemplo. Oi Togurubá. Eu falo. É irmão. Eu não consigo te atender agora. Me desculpa. Eu estou no corre. Realmente eu estou nesse corre. Eu não consigo parar o que eu estou fazendo. O meu trabalho. A minha vida rotina. Pesada. Deição de vídeo para lá. Não consigo parar nem 10 minutos. Por quê? Eu acordo tarde. Eu acordo 12 horas da tarde. E a minha missão de vida. É potencializar todo o tempo que eu estou acordado. Para fazer os meus trabalhos. É óbvio. Isso é minha visão de empreendedor. Esse é o meu estilo de trampo. Quanto mais eu converso paralelo. Menos eu trabalho. Menos eu estou correndo atrás dos meus objetivos. Eu não consigo parar o que eu estou fazendo. E dar atenção para algo que eu vejo que não é o momento. Até ir tranquilo. Eu falo. Muitas vezes. Eu acabo até escutando o que a pessoa tem. Mas a maioria das vezes é assim. Eu vim de longe. E estou precisando. Mano. É um assunto meio morar na mansão. Canto a minha música. Sou atleta. E eu falo. Mano. Eu não consigo te dar oportunidade. É isso e aquilo. Quando eu ouço isso. Escuto. Se eu fosse uma pessoa pedindo oportunidade. Acabou. Zerou. Isso mesmo. Tirou uma foto. Zerou. Só que a pessoa quer prolongar uma conversa. A pessoa quer. Introduzir uma conversa que não tem como existir. Porque eu não quero que dê prolonguidade à conversa. E mano. Isso irrita um pouco. Sou sincero. Eu sou humano. Então eu não quero falar com a pessoa. Mas a pessoa quer insistir uma conversa. Ali eu já sou uma pessoa grossa. Sem eu querer. Eu vou ser uma pessoa grossa. Porque eu não quero ter essa conversa. Eu falo. Pô. Irmão. Eu te falei que eu não consigo te atender. Me desculpa. E a pessoa insiste. Não. Mas mano. Eu falo. Irmão. Me desculpa. Eu tenho que sair. A pessoa pega no meu braço. Eu tenho muito medo disso. Fela. Por isso que você vê muitas vezes. Hoje eu entendo alguns casos de artista. Mala com seguidor. Mala com fã. Porque o cara tá de saco cheio mano. Sabe. Ele já sai de casa com medo. Você é crítico ou sai de casa com medo hoje? Eu saio na minha rua olhando pro lado. Eu saio na minha rua. E muitas vezes mano. Eu sou escroto com pessoas que não tem que ser. Sabe. Muitas vezes eu já saio protegido. Puta. Eu vou. E a pessoa. Oi. Tu burro. Uma criança mano. Sabe. E eu respiro. Conto. Eu juro. Faz conto. E mano. Eu tô sendo bem honesto com vocês mano. Sendo honestidade total. Limpo. Sabe. Metendo o branco com o limpo. Disse pelo não disse. Respiro. E falo. Mano. É uma criança mano. Que legal. Top. Por aí vai. Mas. Eu vou confessar pra vocês. Eu tô saindo de casa com proteção mano. Com meu sistema de proteção ativo. Já saio de casa olhando pro lado. Falo. Mano. Vai vir alguém aqui. E aquilo que eu. Falei anteriormente. Que tá no meu Telegram. Primeiro link. Não é o primeiro. Mas. Eu atualizei a descrição. A descrição dos vídeos. Desculpa ter um vídeo longo. Felas. Mas eu tenho que deixar alguns pontos. Vou deixar esse vídeo aqui. Pra deixar alguns pontos com vocês. Vocês que me acompanham. Eu vou entender mais ou menos o que acontece. O link do posto de gasolina. Tá aí. O endereço. Instagram deles também. Outro ponto. Telegram. Tá aí também. Né. Os meus patrocínios. Estão aí. Todos os cupons. Cupom Toguro. Último ponto. Mano. Eu não sou julgador. Eu não sou. Né. Deus é o juiz. E Deus verá tudo mano. O que muitas pessoas fazem nos comentários aí com a Sayori é feio. É baixo. Vocês não têm empatia pra pensar o que a pessoa tá vendo. Né. Sentindo. Lendo os comentários. Né. Essa parada de espada com espada. Essa parada de homofobia. É feio. É pesado. Eu consigo sentir o coraçãozinho da Sayori. Batendo. Lendo os comentários. Baixos. Chulos. Escrotos. Cara. E eu peço um favor pra vocês. Todo comentário. Que vocês verem de homofobia. Não só com a Sayori. Com o mundo mano. Vamos denunciar. Vamos denunciar. Vamos criar uma página aí. Anti-homofobia. Sabe. Eu sou hétero. 100% hétero. Eu gosto de mulher. E isso é. É minha opinião. Né. Ninguém tem que criticar. Ou aplaudir. Ou julgar isso. Você é hétero. Pessoas são homo. E ninguém tem o direito de julgar isso. Escolha sexual. Escolha de time de futebol. Qualquer escolha mano. Ninguém tem o direito de julgar isso. Né. E isso é baixo. É feio. O racismo é zoado. É escroto. Pra mim. Quem tem esse tipo de brincadeira. Até brincadeira. Pra mim é. Não quero nem ir por perto. Né. Então. Muitas vezes. Eu tive amigos que brincaram. Com a Sayori. E eu me afastei. Bloqueei. E vida que segue. Porque pra mim não é saudável. Tem uma pessoa ao meu lado que é homofóbica. Tem uma pessoa do meu lado que é racista. Tem uma pessoa do meu lado que é preconceituosa. Então eu peço. Você que tá junto. Você com a pessoa ímpar. Denunciem esses comentários. Bate de frente com esses filhos. Esses lazarentos que não tem. Não teve educação. Bate de frente com esse preconceito. E mano. Pessoas assim não. Tem que ser batida de frente. Porque mano. Aí não tem lógica. Você. Ser racista. Você ser preconceituosa. Em plano 2020 irmão. Democracia. Todo mundo é o que gosta de ser. Felicidade em primeiro plano. Você quer indagar. Ou. Meio que botar em frente. A felicidade da alheia. Não mano. Cada um é feliz do jeito que é. Com o jeito. Sei lá brother. Finaliza esse vídeo com esse pedido mano. Vamos bater de frente com homofobia. Vamos bater de frente com preconceito. Vamos bater de frente. Com brincadeiras. Preconceituosas mano. Tô agora na área. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Desculpa demais esse vídeo chato. Tô um pouco estressado. Meu celular de trabalho tá travado. Provavelmente perdi meu celular. Ter que formatar. Minha câmera. Que eu gravo os vídeos. Tá quebrada. Então eu tô gravando de celular os vídeos. Eu tenho dois celulares de trabalho. Então esse aqui eu tô gravando no iPhone 11 também. E deixe sua opinião fellas. Mas sempre quando vocês virem alguém ou algo, algo duvidoso. Não fique contra mim mano. Estude o caso. Eu recebo pessoas em casa. Eu dou oportunidade que eu acho que eu tenho que dar. A dificuldade começa quando a pessoa quer uma ajuda maior do que eu possa dar. E eu vejo isso no olhar, nas atitudes e no dia a dia. Eu me afasto. Eu vou me afastando. Até que chegue um dia que eu tenho que pedir pra pessoa sair. É isso. Zerou. Tamo junto. É nóis. Deixo bem claro pra vocês. Não vim aqui pra exaltar. Pô, eu sou um cara que ajuda todo mundo. Não. Mas dificilmente alguém me ajuda. Eu queria muito ser ajudado mano. Isso é louco. Pegar um canal aí de... Porcentagem maior que a minha e me ajudar a divulgar. Mano, tô aí aberto a quem quiser ajudar nós pai. Ajuda nós. Divulga nosso trabalho. Porque acordo todos os dias. Três vídeos no meu canal. A meta. Um vídeo no canal de funk. Um vídeo no canal da BTV. Canal da Growth. Por aí vai fellas. Canal da mansão. Tudo passa pela minha cabeça. Sou um humano. Erro pra caramba. Peço desculpas a toda vez que... Eu... Sabe? Cometo algum erro aí. Mas é nóis fella. Tamo junto.